Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Evangelho, Salmos, capítulo 1, versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpetos perecerá. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feita pelo vereador Tiago está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura das atas permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar as atas anteriores? Como nenhum vereador se manifestou, as mesmas permanecerão conforme transcritas e serão assinadas pela mesa e demais vereadores presentes. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Ofício Executivo. Respondendo ao requerimento número 5 de 2013, de autoria do vereador Claudinei Feliz de Assis Mineirinho do Maceco, que solicitou informações sobre capacitação dos motoristas da Prefeitura Municipal para transporte de estudantes. Coloca o ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo. Respondendo ao requerimento número 6 de 2013, de autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, que solicitou cópia do boletim de ocorrência registrado pela Prefeitura Municipal sobre os processos licitatórios que não foram encontrados na Prefeitura. Referido ao ofício, ficará à disposição na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo. Solicitando prorrogação de prazo para a resposta do requerimento número 1 de 2013, de autoria do vereador Tiago Roberto Maia de Souza, que solicita microfilme de cheques de pagamentos da Prefeitura Municipal junto aos bancos da cidade. Coloca o ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. O ofício do Executivo. Respondendo ao requerimento número 7 de 2013, de autoria do vereador Mineirinho do Mato Seco, que solicita informações sobre o convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Estado da Cultura, objetivando a realização de reformas na Casa da Cultura e outras ações, autorizado pela Lei Municipal número 2367 de 2012. Referido ao ofício, ficará à disposição na Secretaria da Câmara. Moção de pesar número 25 de 2013, vereador José Lázio Pereira de Oliveira e demais vereadores, pelo falecimento do senhor Ubiratã José César Rezende. Referida a moção, encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 150 de 2013, vereador Ditinho Rocha, estudos visando a construção de um novo terminal rodoviário. Indicação número... Senhor vereador, o vereador gostaria que fosse feita a leitura dessa indicação. Indicação número 150 de 2013, assunto, estudos visando a construção de um novo terminal rodoviário. Senhor presidente, considerando que diariamente muitos munícipes aguardam ônibus intermunicipais na rodovia SP-344, mais precisamente no trevo da Ponte Branca, proximidade da Laria Carlos Gandolfo e Vila Bom Gosto, considerando que fica à mercê dos interpéries, até mesmo colocando em risco sua integridade física à margem da rodovia, considerando que o imóvel supercitado encontre-se em estado de abandono e o local seria ideal para a construção de uma nova rodoviária, que poderia atender todas as empresas de ônibus que transitam pelas rodovias, que dão acesso à nossa cidade. Indica, senhor prefeito municipal, que envie de estudos no sentido de desapropriar a referida a Laria para fins de construir um novo terminal rodoviário. Sala da sessão, vereador João Silva, 12 de março de 2013. Vereador Ditinho Rocha. Indicação número 151 de 2013, vereador Ditinho Rocha. Estudos visando fornecer uniformes aos funcionários públicos municipais. Indicação número 152 de 2013, vereador Tiago Roberto Mais Souza e Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Solicito estudos visando atender solicitação feita através das indicações número 1 de 2012 e 276 de 2012, no sentido de conceder subvenção à União Aguaiana de Proteção aos Animais, ao APA. Vereador, gostaria que fizesse a leitura dessa indicação? Indicação número 152 de 2013, solicito estudos visando atender a solicitação feita através das indicações número 1 de 2012 e número 276 de 2012, no sentido de conceder subvenção à União Aguaiana de Proteção aos Animais, ao APA. Senhor Presidente, considerando que desde o ano de 2012, através das indicações 1 de 2012 e 276 de 2012, o vereador que essa subscreve solicitou estudos visando a concessão da subvenção para a União Aguaiana de Proteção aos Animais, o APA. Considerando que a União Aguaiana de Proteção aos Animais tem realizado incensantemente um trabalho de amparo à proteção dos animais abandonados, doentes e maltratados do nosso município, e ainda promove doações dos mesmos. Considerando que, através da Lei Municipal nº 2033 de 2006, a entidade foi declarada de utilidade pública, mas até a presente momento não conta com nenhuma ajuda financeira do setor público. Indico ao Sr. Prefeito Municipal que envie de estudos no sentido de conceder subvenção à União Aguaiana Protetora aos Animais, ao APA, visando minimizar as dificuldades financeiras que a entidade enfrenta, para que assim possa continuar desenvolvendo seus relevantes serviços. Sá de Sessão e Vereador João Silva, 12 de março de 2013, Vereador Tiago Roberto Maio de Estoso e Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Indicação nº 153 de 2013, Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Colocação de suportes e lâmpadas em postos localizados na rua Joaquim de Sousa, no bairro Parque Miguelito. Indicação nº 155 de 2013, Vereador Celácio Pereira de Oliveira. Solicita melhorias na quadra poliesportiva localizada no Parque Miguelito. Indicação nº 156 de 2013, Vereador Mineirinho do Mato Seco. Construção de boca de lobo no cruzamento da rua Wilson Barbosa Braga com a rua Fioravante Perini. Indicação nº 157 de 2013, Vereador Mineirinho do Mato Seco. Proibir o estacionamento de veículos em um dos lados da rua Capitão Silva Borges, no trecho compreendido entre a rua José Bonifácio e a Avenida Presidente Castelo Branco, e criação de uma cicrovia. Indicação nº 158 de 2013, Vereador Louro Turmeiro. Intercessão junto à empresa Vale FCA, para que construa as canaletas de concreto na área da linha Ferra, na Avenida Sandoval Azevedo, visando evitar o cúmulo de água. Indicação nº 159 de 2013, Vereador Hermeson Marques Valim. Solicita a construção de duas salas de dormitório na EMEB Clarice Motamoro. Indicação nº 160 de 2013, Vereador Hermeson Marques Valim. Solicita a manutenção de construção de arquibancada na quadra poliesportiva na EMEB Clarice Motamoro. Indicação nº 161 de 2013, Vereador Hermeson Marques Valim. Estudos visando a contratação de quatro monitores das creches para EMEB Clarice Motamoro. Indicação nº 162 de 2013, Vereador Louro Turmeiro. Limpeza de terrenos de postos de saúde do bairro Cidade Nova. Indicação nº 163 de 2013, Vereador Louro Turmeiro. Solicita estudos visando a criação do plano de carreira para os funcionários municipais que atuam na área da saúde. Indicação nº 164 de 2013, Vereador Louro Turmeiro. Solicita estudos visando atendimento médico até as 22 horas no posto de saúde do bairro Cidade Nova. Indicação nº 165 de 2013, Vereador Louro Turmeiro. Estudos visando a instalação de uma farmácia para a distribuição de medicamento no posto de saúde do bairro Cidade Nova. Indicação nº 166 de 2013, Vereador José Lázio de Oliveira. Solicita reparo no asfalto do cruzamento da rua Capitão Silva Bós com a rua Consolação. Indicação nº 167 de 2013, Vereador Dair Costa da Silva. Solicita desratização e detetização em todos os bueiros do município. Indicação nº 168 de 2013, Vereador Hermeson Marques Valim. Manutenção e limpeza do telhado e calhas na Eneb Clarice Motamuro. As referidas indicações serão encaminhadas ao Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta, Algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Com a palavra, Vereador Louro Turmeiro. Senhoras e senhores, Boa noite, senhor presidente, senhores companheiros do trabalho, os vereadores. Primeiro lugar, senhor presidente, eu quero puxar a sua orelha, desculpe, mas eu vou ter que fazer um pedido aqui, tá? Queria pedir, se fosse possível, não sei se por lei pode fazer isso, fazer uma troca desse microfone para nós aqui, tá? Se um dia chegar com o teu psicólogo aqui, não vou ter como olhar para o senhor, como é que ele faz. Se for possível fazer isso para mim, não sei se os outros vereadores também se sentem à vontade de estar falando aqui, mas eu acho que é quase que uma brincadeira, mas eu acho que se a gente levar em consideração, eu acho que é útil um microfone, sem fio, para que a gente se sente mais à vontade, olhar para a mesa, para falar com o pessoal da frente aqui, a gente poderia se sentir mais à vontade, tá? Se for possível, a gente agradece, tá? Eu gostaria de falar aqui um pouco a respeito da indicação 163, que ela avisa, só um minutinho, deixa eu achar direitinho aqui, gente, porque são várias indicações, para a gente não falar além daquilo que é necessário. Eu tenho aqui hoje os convidados especiais, que seriam as enfermeiras, que eu tive que fazer uma visita no bairro Cidade Nova, tá? No posto de saúde Cidade Nova, e eu fiz a indicação aí a respeito do plano de carreira dos funcionários da saúde, entendeu? E aí existe... Dá licença, deixa eu pegar meu livro aqui, que eu tenho umas coisinhas para falar, viu? Bem, gente, aqui existe nada, saúde, auxiliar de enfermagem, existe técnico de enfermagem, né, existe agente comunitário da saúde, então, quando você fala da saúde, eu estou falando de uma maneira geral, tá certo? Então, eu gostaria de pedir ao senhor presidente, que interceda até o nosso excelentíssimo prefeito, que se puder fazer aí um plano de carreira para essas pessoas da saúde, eu gostaria que os demais entendessem que para a gente, para nós vereadores, seria muito importante, se tiver também o apoio dos nossos companheiros, né, vocês vereadores, se puderem também dar esse apoio, a gente agradece muito, porque já existe o plano de carreira para a Guarda Municipal, já existe o plano de carreira para os professores, né, e eu acho que o plano de carreira para as enfermeiras também, na área da saúde em geral, seria muito útil, né, eu acho que elas iriam se sentir mais à vontade, fazer um trabalho mais, mais à vontade, né, ter aí um apoio nosso, um apoio do prefeito municipal, isso aí seria muito importante, um plano de carreira para essa área, que seria muito beneficente, tá certo? Eu agradeço aí a atenção de todos, agradeço a presença das nossas companheiras enfermeiras que estão aí também, tá? E, enfim, a presença de todos que estão aí presentes, tá certo? Então, o senhor presidente, se puder adiantar isso para a gente, se puder fazer alguma coisa, a gente agradece também, e elas estão aí também ouvindo a palavra, tá? E a gente espera um apoio de todos e uma resposta do senhor, senhor presidente, tá? Tem mais aqui também a indicação, senhor presidente, só um minutinho, quantos temas a gente tem para falar aqui? Cinco minutos, mas pode ficar tranquilo. Tá certo, obrigado. A indicação também aqui a respeito do atendimento do posto de saúde Cidade Nova, hoje eu estou falando mais Cidade Nova porque a gente está vendo a necessidade lá, né? Hoje a Cidade Nova não se trata de Cidade Nova, ela se trata de outra cidade, é uma cidade visando ali vários bairros vizinhos, então ali o atendimento Cidade Nova, eu acho que tem que ser um atendimento mais especializado para aquela região em cima, porque ali existem vários bairros vizinhos que necessitam do atendimento da Cidade Nova, do posto de saúde Cidade Nova, tá certo? Então eu fiz uma indicação visando a implantação de uma farmácia, visando também assim o estender o horário de atendimento até as 22 horas para que dá menos tumulto aqui no pronto-socorro municipal, para que as pessoas aqui sintam mais a vontade, tenham um atendimento melhor, tá certo? Eu acho que se estender esse horário até as 22 horas vai beneficiar bastante esse pessoal que trabalha na área rural, tá certo? Eu acho que isso aí a gente tem que trabalhar e visar mais ou menos o que a gente tem que falar, porque tem coisas que a gente vê que é necessário. O pessoal que trabalha na área rural chega aí tipo 7, 8 horas da noite e fica difícil eles ir até o pronto-socorro às vezes para fazer uma consulta, para um atendimento aí especializado. E eu acho que se fizer isso que eu estou pedindo, essa indicação que eu estou pedindo, vai ser muito importante, vai facilitar bastante aqui o atendimento do pronto-socorro municipal, tá certo? Às vezes a pessoa tem que perder um dia de serviço por causa de uma consulta, de um atestado que você levar na empresa. Então, o senhor presidente, se puder também dar um apoio para a gente nessa parte, eu agradeço de coração, tá? que é muito importante para quem trabalha na área rural, tá certo? E tem mais coisa para falar, se eu for falar mais do que eu tenho que falar aqui, eu acho que eu vou me estender muito e os meus companheiros também precisam de dar a palavra, tá certo? Eu vou ficar por aqui e alguma coisa que vocês tiverem que passar para a gente as meninas aí que estão na área da saúde, a gente está passando sempre lá, tá? E pode ir passando para a gente que a gente vai passando aqui para os nossos companheiros, para o nosso prefeito, para ver se a gente consegue uma melhoria na área geral, tá certo? Muito obrigado pela atenção, pessoal, tá? E contem comigo aí no que a gente puder, tá? Para estar fazendo para vocês, viu? Muito obrigado e boa noite a todos, tenham um bom descanso, tá? Tchau, tchau. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Passaremos a ordem do dia. Ordem do dia, moção de pesar número 24 de 2013, vereador José Lázio Superior de Oliveira e demais vereadores, pelo falecimento da senhora Maria Horácio Vital. A moção de pesar número 24 de 2013, de autoria do vereador José Lázio Pereira de Oliveira, pelo falecimento da senhora Maria Horácio Vital. está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria em pauta, na ordem do dia, passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? com a palavra o vereador Amauri. Boa noite a todos, senhoras e senhores ouvidos da internet, seu presidente. Presidente, eu gostaria de fazer três pedidos aqui rapidamente, principalmente para o senhor como presidente da casa, são críticas construtivas para dar um atendimento melhor para a população com relação ao recolhimento dos carnês de IPTU. Queria pedir aqui para o senhor que conversasse com o pessoal da prefeitura que tomou essa decisão para reavaliar essa decisão se verdadeiramente vai ser melhor assim porque a gente está recebendo bastante reclamações dos munícipes principalmente os que não moram aqui no município que vai ter dificuldade para pagar seus carnês de IPTU uma vez que a rede bancária não recebe não pode pagar pela internet não pode pagar através dos correspondentes bancários então somente pode pagar no saguão da prefeitura além do tumulto que dá a quantidade de pessoas muitas reclamações senhor presidente eu gostaria que o senhor pedisse que as pessoas não me interrompessem por gentileza porque eu estou fazendo uma crítica construtiva baseado em fatos que chegaram até mim acho que tem que medir o custo benefício disso o quanto está sendo economizado de tarifas as tarifas do banco não são abusivas eu tenho certeza que se repensado esse assunto vai chegar a um consenso acredito eu de que é melhor recolher na rede bancária na lotérica no correio por que? vai trazer um facilitador para essas pessoas que precisam se deslocar de bairros de um determinado lado da cidade para vir para cá uma vez que tem um correspondente bancário mais próximo da casa dele ou seja atendimento melhor para a população eu acho que é um assunto que tem que ser repensado segundo assunto também gostaria de pedir para o senhor com relação àquele projeto que foi aprovado aqui nessa casa na última sessão com relação à criação da fundação de saúde para que a administração doutor Marcos doutor José Ricardo se julgar viável fazer uma reunião com os funcionários da Santa Casa é importante essa reunião o corpo funcional da Santa Casa como um todo está um tanto temerário um tanto assustado acho importante essa reunião aí no intuito de criar um denominador comum antes que algo venha a acontecer em definitivo e venha a se efetivar com relação à Santa Casa há rumores de fechamento enfim aqui a ideia é de criar um denominador comum repito são críticas construtivas eu acho que dá para fazer alguma coisa nesse sentido terceira coisa terceiro pedido chegou ao meu conhecimento também a falta de remédios analgésicos no pronto-socorro municipal gostaria de pedir para o senhor também que verificasse se a veracidade dessa informação eu tenho certeza da veracidade dessa informação o que está acontecendo que eu acho que talvez tem alguma falha humana embutida nisso aí então são três pedidos repito são críticas construtivas são críticas de coisas que precisam ser corrigidas ok mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra com a palavra o vereador Waldir Pose senhor presidente nobres pares senhoras e senhores presentes internautas e ouvintes que nos acompanham através da tv câmera e rádio câmera meu boa noite senhor presidente minha palavra vai ser rápida eu acompanhei agora no período da tarde pelo facebook um clamor do pessoal lá da vila são josé com relação àquele campo de bocha que tem lá quando da derrubada daquela cobertura do posto de santa maria que o senhor até participou também aqueles pombos que tinha lá migraram para outros lugares inclusive lá para esse campo de bocha então eu estou acompanhando pelo facebook não pediram em meu nome e sim em nome de todos os vereadores tá para que intercedesse junto ao executivo no sentido de que fizesse lá uma limpeza colocasse um guarda até para cuidar lá que lá já vem de muitos anos muito frequentado lá pelo pessoal do bairro então queria solicitar a vossa senhoria e demais vereadores que abraçassem essa causa porque é uma coisa que já vem de muitos anos é tradicional esse campo de bocha lá eu espero poder contar com a ajuda de todos e que o executivo dê uma olhada lá para nós muito obrigado mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra com a palavra vereador louro turmeiro pessoal tem mais um detalhe que eu deixei de apresentar aqui reforçando aquilo que o meu amigo companheiro de trabalho o Maurício disse a respeito do pronto-socorro falta de medicamento tudo mais eu tive presenciando também lá na última quinta-feira da semana passada a falta também de forro de cama senhor presidente está faltando forro de cama também nas camas se o senhor puder providenciar isso aí para nós também eu estive andando lá analisando eu vi que as camas também estão sem forro a gente pede se puder dar uma corrigida para nós seria muito viável tá bom eu andando também nas ruas da nossa cidade teve pessoas também que me cobraram pessoas assim da área pessoal que trabalha na prefeitura trabalha no serviço municipal a respeito de cestas básicas só que eu não pude fazer essa indicação porque ela já foi feita pelo vereador Amaury tá certo se eu não estiver enganado foi no dia 15 do 2 na sessão do dia 15 do 2 ela já foi apresentada aqui na câmara a respeito de cestas básicas para os funcionários municipais tá certo e então eu estou dando essa explicação porque alguém me cobrou mas essa indicação ela já foi é passada pela câmara já foi tá indicada já tá certo e outra cobrança que me fizeram também foi a respeito de pessoal deixa eu só corrigir um eu aqui o negócio das cestas básicas não foi o Amaury não foi o Ditinho Rocha e o Mineirinho do Mato Seco tá desculpa da minha falha foi o Ditinho Rocha e o Mineirinho do Mato Seco que fez a indicação no dia 26 do 2 de 2013 a respeito do Amaury foi o plano de saúde que alguém me cobrou também nas ruas e foi feito pelo vereador Amaury também no dia 15 do 2 de 2013 então só estou dando uma reforçada para as pessoas que ainda não saibam façam saber que essas indicações já foram apresentadas e já foi votada pelos nossos companheiros vereadores tá muito obrigado pela atenção mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra bom na qualidade que como presidente todas as indicações feitas aqui pelos vereadores seja no papel ou verbal ela será levada ao prefeito municipal e até por minha pessoa e também quero deixar claro para vocês que a porta da prefeitura já falei outras vezes aqui está aberta para todos os vereadores chegarem lá e conversar com o seu prefeito com o Tião Biaso ele vai atender seja situação ou posição da mesma maneira que ele trata todas as pessoas lá com relação aos carnês de PTU na última sessão o vereador Isaías colocou até uma indicação né a esse pedido feito pelo vereador agora Mauri a gente vai conversar e ver o que pode ser feito o que pode se beneficiar e com relação a falta de analgésico forro de camas conforme vocês têm constatado vamos também cobrar para que melhore porque semana passada foi aprovado um projeto aqui voltado para para a saúde para trazer melhorias para a nossa cidade na parte de na parte da saúde municipal agora com relação quando se fala a Santa Casa aos funcionários a prefeitura eu acho que as pessoas têm que entender o seguinte a Santa Casa é uma entidade filantrópica e não tem nada a ver com a prefeitura ela hoje está sob intervenção que foi colocado a prefeitura está com a intervenção da prefeitura que o promotor colocou-se nessa situação agora quando diz aqui se eu garanto que se vai mandar funcionário embora se eu não garanto não tem como fazer essa garantia a gente tem que garantir e lutar para que se melhore a saúde da nossa cidade lógico que a gente tem que torcer para não fechar para não ser mandado embora ninguém quer isso para nada no entanto existia lá uma irmandade na qual tem vereador que fazia parte da irmandade e deixou saiu também e deixou a Santa Casa lá para trás e agora cobra uma coisa que e quando estava lá como fazia parte dessa irmandade aí renunciaram e largaram a Santa Casa no entanto que o promotor pediu para que se tomasse o prefeito assumiria a Santa Casa como intervenção então é lógico que ninguém aqui acho que ninguém é louco daqui de querer uma coisa que se feche uma coisa que se fechar uma Santa Casa ou se fechar um a gente quer que abra que melhore que tenha atendimento que tenha atendimento para as pessoas lá no pronto-socorro municipal às vezes eu recebo aqui críticas de pessoas que vão lá e são desrespeitados por até funcionários do pronto-socorro municipal vem muitas críticas aqui disso aqui também que foi mal atendido que ou que o médico não quis receber ou o médico estava dormindo ou o médico não sei o que então essa administração está começando é um início pegou realmente uma cidade que todos nós sabemos não preciso citar aqui toda vez principalmente a parte da saúde então vai sim ter melhorias na saúde vou cobrar por isso vou lutar para os menos favorecidos para que se tenha atendimento que necessite tanto no pronto-socorro municipal e se tiver que naquilo que for possível para encaminhar a Santa Casa a gente vai lutar até o fim ok e nada mais havendo a ser tratado e sob a proteção de Deus eu agradeço o comparecimento de todos e convoco-os para a próxima sessão e encerro a presente a próxima sessão